Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano e eu tô falando baixo porque olha que fofura, mano, olha que fofura. A Lívia tá aqui em casa, mas ela tá dormindo, meu amor. Ela tá dormindo, é o seguinte, eu que trouxe ela, tá aqui em casa, nos braços assim, carregando no colo e ela já estava dormindo, então ela nem imagina que ela tá aqui na nossa casa não, nem imagina, ela não sabe. Quando ela acordar, ela vai assustar, porque ela vai olhar assim e falar, oxê, onde é que eu tô? E mal sabe ela que está bem na nossa casa não, por isso que eu tô falando baixo com vocês aqui, tá? E o que que acontece? Eu vou ter que acordar ela de qualquer jeito, porque não tá na hora dela dormir, tá muito cedo ainda, acabou de escurecer, então se ela dormir agora, ela vai acordar no meio da madrugada e não vai conseguir dormir mais. Então de qualquer forma, a gente vai ter que acordar ela, ela só dormiu porque ela veio de dentro do carro, dentro do carro ela sempre dorme, entendeu? Então chegou o momento de acordar ela, pra ela ver aonde ela está, meu Deus do céu. Vamos lá, momento importante, hein? Lívia! Lívia! Bom dia, Lívia! Bom dia não, né? Boa noite. Lívia! Lívia! Lívia, gente! Gente, ela não acorda? Lívia, pelo amor de Deus, acorda, menina. Lívia, meu amor. Não me assusta, não. Ela tá com sua... Olha o ronco dela. Deve estar até sonhando, amor. Lívia! Lívia! Meu Deus do céu, como é que é a cor dela? Gente, acho que ela não vai acordar, não. Lívia. Peraí, peraí. Eu vou colocar alguma coisa cheirando comida na frente do nariz dela, pra ver se ela acorda com cheiro. Ai, Deus do céu. Nós não estamos conseguindo acordar ela no som. Calma aí, calma aí. Gente, olha só, sobrou esse pedaço aqui de costelinha na geladeira. E tem um cheiro muito forte, mano, costelinha de porco. Então vamos ver. Ela ama, ela ama carne assim. Vamos ver se ela vai acordar. Acho que não tá adiantando muito, não. Eu acho que isso aí pra ela vai ser só um cheirinho. Amor. Tô tentando fazer ela sentir o cheiro do negócio. Quer ver? Encheu. Encheu, encheu. Deixa eu usar pra cá. Lívia. Ei, Lívia. Bom dia. Nossa. Lívia. A Barbie. A Barbie? A Barbie aqui comigo. Ei, Barbie. Amor. Vem, ela não acorda de nenhum, mano. O que a gente faz? Meu Deus do céu. O que mais que ela gosta? Eu nunca vi ela dormindo tanto assim. Já sei. Eu vou fingir que eu assustei. Não, se bem que ela vai acordar assustada. E eu não vou te acordar assustada. É verdade. Vou tentar de novo. Lívia. Lívia. Bom dia. Vou colocar ela sentada. Vai levantar. Bom dia. É, amor. Deitou. Ela tá toda molinha, velho. Deitou. Ela tá com muito sono. Deixa eu tentar levantar. Bom dia. Lívia. Ela tá sentada. Mostra isso, amor. Ela tá sentada, gente. Tá sentada. O Brennan tá segurando ali o pescozinho dela. Ô, véi. Ela é muito linda. É, amor. Lívia. Talvez ela só vai ver amanhã. Tô tentando. Véi, não é possível. Que ela não vai acordar? Eu acho que ela não vai acordar. Véi, nesse estado eu já teria acordado há muito tempo. Eu também. Com certeza. Tô segurando a cabecinha dela com o meu braço aqui atrás, ó. Como se fosse um encosto, entendeu? Porque é melhor a cabeça dela um pouco inclinada pra trás do que pra pra ir. É verdade. Véi, ela não acorda, gente. Lívia. Lívia. Olívia. Olha a Barbie. Quem quer ganhar uma Barbie? Amor, diz isso, véi. Eu vou... Eu diz isso de acordar. Vai ter que ser amanhã de manhã. Eu vou deixar ela dormir. Amanhã a gente acorda um pouco mais cedo, quando ela acordar assim, e já mostra a casa pra ela. O que você acha? Acho top. Pode ser? Pode. Então fechou, rapaziada. Amanhã, de manhã, eu volto com vocês pra gente mostrar a casa pra ela. Porque agora ela não vai acordar. Bom dia, rapaziada. Olha só. Acordei aqui na casa nova, tá? E olha quem acordou aqui também. Olha só. Lívia. Bom dia, Lívia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Você tá animada pra casa nova? Sim. Tadinha. E você chegou aqui dormindo, não foi? Foi. Olha só, gente. Ela tava dormindo lá na sala, né? Mas aí, obviamente, a gente não ia deixar ela dormir na sala. A gente trouxe ela pra cama dormindo mesmo. Vocês viram que ela não acorda de jeito nenhum. Então, desde que ela chegou aqui, ela não viu a casa nova. Essa é a primeira vez que ela tá acordando aqui na casa nova e já ficou aqui na cama, né, Lívia? É. Você ainda não viu a casa nova, né? É. Só o quarto, no caso, né? É, o quarto não teve como. Ela viu o quarto novo, mas a casa nova ainda não. Não, quando ela acordou, a primeira coisa que ela falou pra ela foi o quê? A gente tá na casa nova da Dinda. É, quer conhecer a casa nova, então? Quero. Então, velho. Vem. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou te colocar pra você andar, que aí você vai conhecer a casa nova andando, ó. O piso você já gostou, né? Ela tá aqui, olha. Ela nem entende de piso, tipo assim. Pra ela, todos fazem o piso. Vamos lá, Lívia. Tá preparada? Tô. Vamos lá. Três, dois, um. Tcharam! Ó, ela já foi. Olha aqui, ó. Olha desse lado. O que que é aqui? Deixa eu abrir aqui pra você ver, ó. Pode ir, pode ir. Entra. Vem cá pra você ver, Lívia. Aqui é o escritório do Dindo. Pro Dindo jogar. Trabalhar, trabalhar. É. Trabalhar. Gostou, Lívia? A cara dela de igual o outro. Eu acho que ela vai gostar, mas ela é igual o outro. Vamos lá, vamos conhecer mais a casa, que a casa é grande, ó. Ó, aqui tem um banheiro. Banheiro. Olha que diferente. Gostei também. Gostei também. Aqui é a sala bagunçada. Hã? Ô, meu Deus. Olha o sofá, como que tá. Gente. Tá olhando. Tá redado. Olha como... Tá redado. É porque a Natália ontem, gente, ela fez o seguinte. Ela tentou botar esse sofá lá no nosso quarto. Só pra Lívia deitar, entendeu? Pelo menos um lado dele. Só que não passou pela porta, a gente não conseguiu. Então, desistimos e a Natália deixou aqui bagunçada. Olha só. A almofada do sofá tá aqui no chão até agora. Inclusive. Põe lá. É pesado. É pesado. É pesado. Mexa aqui e depois a gente arruma certinho. Vamos lá. Vem cá pra você ver. Você viu que tem uma escada aqui? Sim. Tem uma escada aqui. A casa é grande, hein? Olha essa planta. Você gostou dela? Sim. Mas ela parece bem grande. Parece bem grande. Ela é bem grande. Olha só. Ela é maior que você. Vem. Vamos conhecer mais. Tá olhando. Ó. Aqui é a cozinha. Olha a cozinha. Que linda. Parece a mesa da LOL. Parece a mesa de quê? Da LOL. Da LOL? Dá para alto. Parece a mesa da LOL, mas não é. Ah, da LOL. A mesa da LOL, mas não é. Nós sabemos, né? Entendi. Ó. O resto da cozinha, né? Que você já está conhecendo. Você vem agora. Aqui que você vai comer. Aqui que a gente vai vender vários papazinhos gostosos pra gente comer. E... Você sabe o que ela está enterendo? Ah. Sabe. Eu vou mostrar a minha mochila aqui. Ah. Eu vou mostrar o quê? A mochila pra galera. Mostra. Ah, olha. Ela fechou. Quem te deu essa mochila? Olha as imagens. Que coisa linda. O que mais que a mochila tem? Mostra a frente da mochila. A Barbie. É pra subir. Mas a minha mãe está se achando o vestido. Já estou aqui. É verdade. Aqui, vamos conhecer o resto da casa. Só tem a parte lá de cima ainda. É. Vem cá. Depois a gente brinca com o mochila. Ó. Subindo a escadinha agora. Dá na mão, obviamente, né? Olha só. Estamos chegando no segundo andar, hein? Tadinha. Ela é tão pequenininha. E Olivia, só pra lembrar, essa escada aqui só pode subir e descer se tiver junto com a Dinda do Dindo, tá? Olha como é que ela já está indo. Já está falando. Olha. Tchau. Vamos dando tchau para os cachorros. Olha. Ui. Olha como você pode rolar. Ele não acaba. A cara dela. Deixa eu te falar. E ali fora? Você já viu onde a gente vai comprar coisas pra Olivia brincar? A piscininha pra gente montar lá fora. Olha um pombo ali. Caraca. E nada. Um pombo logo ali, velho. Será que ele está machucado, amor? Ah, amor, acho que não. Por causa da chuva? Pode ser. Molhado, né? Meu Deus. O cachorro veio. O cachorro veio. É o quem que é esse cachorro? O Teddy. É o Teddy. Você gosta dele? Ele está peludinho. Está peludinho. A gente vai mandar tosar ele. Ô, gente, eu queria até... Vou deixar claro. A TV está baixa. Se vocês perceberam que ela está baixa, a gente vai arrumar. A gente vai colocar ela mais pra cima, porque a gente já fez cálculos errados aqui. Mas tudo bem. Não tem problema não. Gostou, Lívia, da cobertura? Sim ou não? Sim. Ela está acabando de ver lá. Tem imagens aqui. Tem imagens. E tem a outra parte lá, só que os cachorros estão aqui, né? É, depois a gente conhece a outra parte, tá? É. O que você achou da casa nova do Dindo e da Dinda? Boa. Boa? Só boa? Bonita também. Ah, e você prefere essa ou a outra? Essa. Hum, por quê? Por quê? Aquelas ali, ó. Aquelas ali? Ah, o Lúcio. Ah, foi isso. Eu prefere essa aqui, tem um lúcio. Entendi. Faz sentido. Ah, Lívia, vem cá pra você ver uma coisa. Tá vendo isso aqui? A pia. Olha como ela acende. Viu a pia acendendo? O que você achou da pia acendendo? Legal. Legal, tá vendo? Rapaziada. Ai, deixa eu tirar isso aqui debaixo de mim. Então, o vídeo foi esse. A Lívia conheceu a nossa casa nova. E agora nós vamos fazer muitos vídeos legais aqui. Não vamos, Lívia? Vamos. Muita coisa legal. Tô pensando em comprar uma piscina mesmo pra gente montar ali. Fazer vários vídeos legais na piscina. Se divertir bastante. Mas, isso tudo fica pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Temos dois vídeos por dia. Tá bom? Me siga no Instagram também que é arroba Brenner. Eu posto muita coisa legal pra vocês lá. E eu vou começar a mostrar mais o meu dia a dia aqui, tá? Então, é isso, rapaziada. Lívia, fala assim. Deixa o like, galera. Deixa o like, galera. Se eu faço um vídeo. E tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri